Tá na moda fazer live, não é? Mas essa que você vai ver agora não tem nada de divertida. Advogados são suspeitos de entrar em uma penitenciária para promover lives entre líderes de uma facção criminosa e os traficantes. Detalhe, eles também serviam como garotos de recado, levando para fora da prisão bilhetes ditados pelos criminosos, com ordens até de execuções. E o mais inacreditável nisso tudo, essa rede ilícita de comunicação funcionava de dentro de uma penitenciária considerada de segurança máxima. A comunidade e o presídio, separados por menos de 22 quilômetros. E ligados por uma rede criminosa de comunicação. Advogados que intermediavam reuniões virtuais entre os líderes presos de uma facção e os traficantes livres na favela. De nada adianta ter um líder de facção preso se ele consegue um pombo-correio para manter o seu contato com as coisas. Pombo-correio é como são chamados os advogados que trabalham para o tráfico. Aliados que levavam boa vida por facilitar a ação da facção em vários ramos do crime organizado. Vejo bem, claro, mano, eu trabalho, mas na moral, isso é bom vidaço. Complexo da Penha. Conjunto de morros e favelas em Vitória, capital do Espírito Santo. Área dominada por uma facção criminosa recém-criada no Brasil. Comunidades diariamente abastecidas com informações enviadas da Penitenciária Máxima 2 de Viana, no interior do estado. Onde estavam presos líderes importantes da facção capixaba. Com a ajuda de quase 100 advogados, a liderança da facção, mesmo presa, mantinha o controle de tudo. E orientava o seu braço direito, Fernando Moraes Pereira Pimento Marujo, ou MJ, comandante da facção fora da cadeia. Nesse vídeo, o Marujo, de boné e blusa vermelha, usa o celular para enviar para a chefia imagens de um pequeno carregamento de armas e munição que tinha acabado de chegar na comunidade. A maior audácia dos advogados foi usar o próprio celular para promover lives e facilitar reuniões virtuais dentro do presídio. Chamadas de vídeos entre lideranças da facção e traficantes que estavam fora na comunidade. O Ministério Público teve acesso a uma dessas conversas que só evidenciam a força da rede de comunicação montada pelo crime organizado. A videochamada foi feita através do celular da advogada Lina Demoner Medani Tristão. O homem que faz a ligação é Franklin Santos de Azevedo, preso acusado de fazer parte do grupo criminoso. Ele conversa com o Marujo. Pelo print da conversa, é possível ver que Marujo está em uma viela da comunidade. Logo depois, nessa mensagem de texto, Franklin agradece Marujo por tudo e faz um pedido. Sempre que der, pede para a doutora estar me tirando da cela um pouco, cara. Poxa, porque lá está tenso para tirar. Aí eu venho aqui e distraio a minha mente legal. Ainda mais te vendo, moleque. Nem vou dormir hoje. Só a saudade. Isso é extremamente preocupante porque mostra o grau de articulação e de organização das facções criminosas. E também o seu advogado está fazendo isso dentro do presídio muitas vezes porque existe corrupção dentro dos presídios que permite que esse tipo de coisa aconteça. São profissionais que têm uma formação jurídica e que são fundamentais na preservação dos direitos de todos, mas que estão, lamentavelmente, desvirtuando as suas funções. A polícia e o Ministério Público contaram uma a uma as visitas que os doutores do crime fizeram a cada preso, num período de dois anos. A doutora Emanuela Sobreira de Oliveira esteve dentro do presídio 126 vezes. 50 vezes só com o chefão da facção, o Nego Beto. Já a doutora Chayene Carvalho Moraes, que nesse vídeo aparece dançando num passeio de barco, visitou o presídio 504 vezes em dois anos. Esteve 128 vezes com o Ismael Martins Falcão e 108 vezes com o Nego Beto. Segundo o Ministério Público, o Nego Beto recebeu, nesse período, 676 visitas de advogados, de 92 profissionais diferentes. Os que estiveram mais com ele foram a doutora Emanuela, doutora Chayene e doutor Lucas de Polo Muniz. Doutor Lucas visitou os presídios 574 vezes, a maioria para atender Paizão. Ao todo, segundo o Ministério Público, Paizão, líder importante da organização, recebeu em dois anos 358 visitas de 87 advogados. Nesse vai-e-vende advogados, segundo as investigações, entravam informações e saíam bilhetes com ordens dadas pelos líderes da facção. Chamados pelo grupo de catuques, os bilhetes continham ordens para incendiar ônibus, comprar armas, negociar dívidas e o funcionamento dos pontos de venda de drogas, sobre relacionamento com advogados e execução de inimigos. É o pânico que isso traz dentro dessas comunidades, a queima de ônibus, a ordem para a execução de um indivíduo que pertence a uma outra organização criminosa dentro da mesma comunidade. Então isso traz uma comoção muito grande para as pessoas honestas, dignas e trabalhadoras que não merecem conviver com isso. Na maioria das vezes, os presos ditavam o texto para os advogados que digitavam a mensagem no celular ou escreviam com a própria letra num pedaço de papel. É o caso desse bilhete escrito e levado para fora do presídio pela advogada Joyce da Silva Moroto. Aqui, a organização pede apoio para atacar um morro inimigo e conseguir novas bocas de fumo. Temos que fechar a rua que sobe lá para o Alagoano para evitar a chegada da polícia, mas temos que relacionar uns três amigos de cada quebrada e botar o bagulho doido mesmo, mostrar que o bonde do Jota é sinistro. Aqui, Paisão manda um recado para o comparsa baiano, também pelas mãos da doutora Joyce. Mais uma missão, botar fogo em dois ônibus lá na serra, em um bairro tranquilo, e depois deixar um bilhete assinado PCV, Primeiro Comando de Vitória. Isso é para atontear o Estado, falar que está muito esculacho. Essa foto mostra os galões de combustíveis usados no incêndio. Já esse bilhete saiu da cadeia com a advogada Patrícia dos Santos Ferreira. Uma liderança da facção quer saber. A doutora Patrícia foi aí levar uma ideia minha para você? Eu mandei 5.500 para sua mãe e 5.500 para a Gisele. Total, 11.000. Certo, meu parceiro? Nesse bilhete, uma ordem de Nego Beto é levada pelo doutor Lucas de Polo Muniz ao comparsa baiano. O líder preso determina a morte de uma pessoa. Não precisa levar arma, porque já vai estar tudo lá. Arma, carro para fuga e casa para os amigos se entocar. Os amigos do Terrão vai trazer ele na nossa mão. Pode matar ele lá mesmo. Mano, quero que leva o AK-12 para deixar ele feião na foto. O Ministério Público também teve acesso a áudios que mostram o envolvimento dos advogados com o crime organizado. Nesse, traficantes conversam sobre o pagamento da doutora Emanuela. Daqui a pouco a Mano vem buscar o dinheiro dela. Os 3.500 da Mano, dá para ela buscar esse dinheiro para mim, né não? Nesse outro áudio, a doutora Emanuela conversa com o chefão Marujo. Ele pediu para falar com você que ele não está querendo mais que a Cheyenne tire ele à noite. Que ele não gosta, que vocês já sabem disso. A ação ilegal da rede de advogados permitia a facção aliciar crianças para o crime. Armar um exército de meninos. É o rosto, Maré! Olha a a*****, o menor! Só dobrar, só dobrar a atividade, o menor tá pesadão, hein! Confiou? E até no envolvimento de funcionários de portos marítimos. Ih, meu mano MJ, você comanda aí a cidade, nós comandamos daqui, ó. Nós domina a cidade toda. Esse vídeo foi enviado para Marujo por um funcionário do Porto de Vitória. Qualquer hora nós vamos mandar chegar um carrego boladão de navio aí para nós nessa a*****. Vamos mandar chegar uns AK-47, mandar chegar uns 62, umas granadas, umas drogas e isso mesmo. Nós domina a cidade toda. Os caras aqui no trabalho ficam a doido comigo, parceiro. Eu deixo bem claro, mano, no trabalho, mas na moral, isso é envolvidácio. A rede criminosa de comunicação foi desmantelada pela Operação Armistício do Ministério Público. Os líderes da facção presos no Espírito Santo foram transferidos para a Penitenciária Federal de Porto Velho, em Rondônia. Fernando Moraes Pereiro Marujo está foragido. Os nove advogados mais envolvidos com a facção estão presos em prisão domiciliar. A conduta deles também está sendo investigada pela Ordem dos Advogados do Espírito Santo. Em hipótese alguma, a advocacia irá admitir ser confundida, ser nivelada pela mesma régua de pessoas que, de forma isolada, tentam, às vezes, prejudicar a imagem da advocacia. Patrícia Cavalcante, considerada a advogada-chefe dos doutores do crime, foi a última a ser presa. A doutora Patrícia, hoje, aqui no Estado do Espírito Santo, é conhecida como a maior advogada do Estado do Espírito Santo. A linha do advogado é muito tênue, a gente entende isso. Mas criminalizar um valor, uma pessoa, pela relação advogado-cidadão é um prejuízo para toda a sociedade. Não tem fundamento. O advogado, Alzemir Rosa Miranda Ramos, alega que nunca teve contato com qualquer facção. Já as defesas de Emanuela Sobreira de Oliveira, Chayenne Evelyn Carvalho Moraes, Lucas de Polo Muniz, Lina de Moner Medane Tristão, Joyce da Silva Boroto, Marcia Borline Sanches, Thelma Barcelos Bernardes, não retornaram ao nosso contato. As defesas de Marujo, Bob Esponja e Geleia não foram localizadas. A defesa de Nego Beto também não respondeu a nossas mensagens. Já as defesas de Paizão e Vaninho informam que ainda estão analisando os autos da Operação Armistício. Em nota, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo esclarece que a ocorrência de comunicação indevida por parte de alguns profissionais foi identificada pela equipe da Secretaria da Justiça, que notificou as autoridades competentes e realizou os ajustes necessários para coibir tais ações. É preciso que o Tribunal de Ética da OAB seja extremamente rigoroso e não transigir com esse tipo de ação, porque isso a gente fortalece o crime organizado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL